Chá viu, ora, ele tava falando pra quem, pra mulher dele, porque ninguém quer saber o que é que ele é Ninguém também quer saber se ele é broxa ou não é broxa, se é problema dele, não é problema nosso A gente quer saber se vai ter emprego, se vai ter emprego